Fala galerinha do canal, mais uma vez aqui, mostrar pra vocês o que a gente tá fazendo. A gente vai levar esses pneus aqui, lá pra Goiães, pra dar um ajeitado, dar um grau nele. Vocês vão ver a novidades por aí, que tá chegando mais novidades ainda. Não reparem a cor do carro, porque por enquanto a gente não vai dar aquela geral nele. Que a gente vai arrumar ainda os detalhes, arrumar por dentro, como a gente falou no vídeo anterior. Arumar por fora também, aí ó, tá aí pra vocês verem como que tá essas rodas também. A gente vai mudar ela.